O lote de vacina pentavalente, as doses serão distribuídas entre os 223 municípios. João Pessoa recebeu 4 mil doses. Nós vamos saber agora como será a distribuição aqui na capital. O repórter Daniel Lustosa tem mais informações ao vivo pra gente. Boa noite, Daniel. Oi, Aldo. Boa noite. Boa noite a todos. Essas 4 mil doses que foram destinadas à cidade de João Pessoa já chegaram aqui no centro de imunização. Começaram a ser distribuídas para as unidades de saúde, mas esse processo deve durar até a próxima sexta-feira. Sobre esse assunto, a gente conversa com o chefe de imunização da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Virgulino. Boa noite. Como é esse processo? Quando as pessoas já podem começar a procurar essa vacina nos postos? Bem, nós recebemos essa vacina ontem, por volta de 3 horas da tarde. A gente já começou a distribuição. Começamos distribuindo pelo Distrito Sanitário 2, que é aquela área do gás. E o Cristo, Rangel e funcionários. Então, a gente iniciou por esse distrito e os demais vão estar recebendo até sexta-feira. A gente tem um período aí de entrega de todas as unidades de saúde da família e onde tem sala de vacina vai ser entregue. Então, até sexta-feira, os familiares podem estar levando as suas crianças para estar se vacinando com a vacina pentavalente. E caso, nesse percurso, alguém chegue em uma unidade de saúde da família e não encontre a vacina pentavalente, existe um esquema alternativo, que é a vacina DTP mais hepatite B, que é o esquema substitutivo dessa pentavalente quando está sem a vacina na unidade de saúde. As últimas doses que vieram aqui para João Pessoa esgotaram de forma muito rápida, até pela demanda que estava reprimida. Como é que vocês estão trabalhando essa questão agora nessa nova remessa que chegou? Isso. Pelo período que passou sem a vacina, quando as vacinas chegam nas unidades de saúde da família, a população vai procurar, vai ser vacinada. A gente recebeu um quantitativo a mais do que a gente recebe na cota mensal, que foi de 4 mil. Geralmente a gente recebe 3 mil doses. Então, essas crianças serão vacinadas e quem não tiver a oportunidade de encontrar a pentavalente na unidade de saúde da família, não se preocupe que a gente tem um esquema alternativo que vai suprir essa necessidade enquanto a pentavalente será normalizada. Muito obrigado pela sua participação. Aldo. A Secretaria Estadual de Saúde...